Quando eu ouvi falar pela primeira vez em A Culpa das Estrelas, do John Green, o livro ainda nem tinha sido lançado aqui no Brasil. Mas eu li resenhas na internet e fiquei super interessada e curiosa em relação a uma história que envolvesse câncer, mas que fosse divertida, irônica e leve. E foi assim que The Fault in Our Stars veio parar no meu Kindle, isso em 2011. Só que eu acabei deixando o livro pra lá porque eu estava achando o John Green muito overrated e fiquei de implicância de que todo mundo só gostava desse livro porque era modinha e eu não sou uma pessoa que gosta de modinhas, então peguei pirrinha com o livro, não li. E só agora com o filme Prestes a ser lançado que eu finalmente me animei a ler A Culpa das Estrelas e, meu Deus, que livro sensacional, eu estou arrependidíssima de não ter lido antes e sim, eu me rendi aos encantos da escrita de John Green. E hoje eu vim contar um pouquinho sobre o que eu achei do livro e também sobre o que eu achei da adaptação para os cinemas. A história eu acho que todo mundo já conhece, mas eu vou dar uma pincelada só pra contextualizar. A personagem principal de A Culpa das Estrelas é a Hazel Grace e ela é uma adolescente que sofre de câncer terminal. No momento em que o livro está sendo narrado, a doença dela está controlada, mas ela sabe que aquilo não tem cura, mais cedo ou mais tarde ela vai morrer disso. E andar com a morte lado a lado traz alguns efeitos colaterais. No caso da Hazel, ela anda meio deprimida, ela tem dificuldades em fazer interações sociais porque ela tem medo de machucar as pessoas próximas a ela quando ela partir. E então quando ela se vê obrigada pelos pais a frequentar um grupo de apoio para crianças com câncer, ela conhece o Augustus Waters, que é um personagem que vai mudar o rumo da vida dela. Logo no início rola toda uma identificação entre os dois. O Augustus também é um sobrevivente de câncer, só que o câncer dele foi curado. Ele teve que amputar a perna, ele anda com uma perna mecânica, mas ele não teve muitas outras sequelas, ele frequenta o grupo mais por uma questão de apoio mesmo. Ele é um garoto muito peculiar, tem uns hábitos meio estranhos e é bastante profundo ao seu modo. E logo ele e a Hazel se identificam muito, tem muitos gostos em comum, e daí surge uma amizade e eles se tornam muito próximos. Dessa proximidade acaba nascendo um amor que a Hazel tenta sufocar, porque segundo ela, ela é uma granada. E ela não quer fazê-lo sofrer quando ela finalmente explodir. Então é um longo processo para que ambos finalmente se entreguem a esse relacionamento, e nesse meio tempo eles vão viver alguns momentos bem marcantes e inesquecíveis. E o que eu achei muito bacana em A Culpa das Estrelas é que o livro foge totalmente daquela coisa de histórias sobre crianças com câncer, que ficam o tempo todo tentando te fazer chorar, e que em certo momento na narrativa você já está contando de cortar os pulsos. Aqui não tem nada disso, é um livro extremamente bem humorado, cheio de piadinhas, repleto de sarcasmo. A Hazel é uma personagem bastante irônica, ela vive rindo de si mesma e fazendo piadinha com as suas tragédias particulares, porque ela sabe que se ela vai acabar morrendo precocemente, então é melhor ela aproveitar o pouco tempo que lhe resta, fazendo o que a faz feliz, rindo de si mesma, do que simplesmente ficar na cama chorando e esperando a morte chegar. Enfim, o livro é super divertido e o John Green conseguiu equilibrar muito bem as doses de drama com as doses de humor. Apesar de ser um livro envolvendo câncer e com bastante tristeza envolvida, obviamente, eu achei que A Culpa das Estrelas é um livro bastante otimista. A mensagem que fica do livro é que a vida é efêmera e pode ser que a gente não viva tempo suficiente para se tornar inesquecível. Pode ser que a gente não tenha tempo para executar grandes feitos para a humanidade que nos façam ser notáveis, que torne o nosso nome lembrado por anos e anos e anos. Mas isso não significa de maneira nenhuma que a nossa vida não tenha valido a pena. Eu acho que a grande lição que eu tirei da leitura desse livro é que a gente não precisa necessariamente fazer algo grandioso para que a nossa vida tenha importância. A gente pode simplesmente viver a nossa vida da maneira como a gente acha melhor, da maneira como nós somos felizes e tentar fazer diferença na vida das pessoas ao nosso redor. Não necessariamente fazer diferença para o mundo inteiro, para a humanidade inteira. No fim das contas, algum dia todos nós seremos pó e seremos esquecidos, mas que não tem problema nenhum nisso. E tudo isso é escrito de uma forma muito leve e muito bonita. É aquele tipo de livro que você tem vontade de grifar tudo com o marca-texto porque você simplesmente quer levar aquelas citações para a vida. Você não quer que aquilo seja esquecido quando você fechar o livro. Tanto que as partes em que eu mais chorei durante a leitura nem foram as partes mais tristes, as partes envolvendo sofrimentos físicos, envolvendo falecimentos, nem coisas do tipo. E sim as lições de vida, as citações sobre a vida porque elas foram bastante comoventes e me emocionaram muito ao longo da leitura. Tem uma frase do Shakespeare que diz que a culpa não está nas nossas estrelas e sim em nós mesmos. Ou seja, que as consequências das nossas vidas são frutos das nossas escolhas e não do destino. Porém, o John Green subverte isso mostrando que existem algumas coisas que simplesmente acontecem, seja por culpa das estrelas, do destino ou da sorte e que a gente simplesmente não consegue mudar. O câncer e outras doenças são exemplos dessas coisas que acontecem e fogem da nossa escolha, da nossa vontade, do nosso arbítrio. Porém, a lição que fica disso tudo é que apesar de a gente não conseguir mudar essas coisas, a gente consegue conviver com elas. A gente consegue lidar com os infortúnios da vida e viver não em função deles, mas sim apesar deles. Esse espírito fica bem traduzido no filme também. Eu achei uma excelente adaptação porque apesar de não reproduzir o livro na íntegra, ele consegue condensar tudo o que tem de importante no livro. Eu estava com receio de o filme apostar muito no drama para comover o espectador e perder essa leveza característica do livro. Porém, felizmente, não foi isso que eu vi nas telas do cinema. O clima otimista do livro está lá, as lições de vida, por assim dizer, também estão lá. As piadinhas, o sarcasmo, aquela coisa de rir de si mesmo antes que os outros riam de você também estão presentes. Quer dizer, o filme é muito bom, muito divertido, muito gostoso de se assistir, é uma adaptação muito boa que com certeza não vai decepcionar os fãs do John Green. Outra coisa que eu curti muito foi a escolha dos atores porque você olhava para a tela e realmente via o Gus e a Hazel em sua plenitude e são personagens extremamente complexos, extremamente difíceis de interpretar justamente porque eles têm várias nuances. Eles não são personagens rasos, eles são personagens extremamente peculiares. Mas eu achei que os atores conseguiram traduzir muito bem todas as incertezas de personagens que são ao mesmo tempo muito fortes e muito frágeis. A única coisa que eu decididamente não gostei foi o final porque eu achei que foi aquele típico desfecho que visa arrancar lágrimas do espectador. Tipo, se você não chorou até agora, agora é o momento que você vai chorar rios. E eu sinceramente não gosto disso, isso eu acho um saco e tanto que foi provavelmente a única parte do filme em que eu não chorei. Mas tudo bem, eu perdoo, eu relevo, isso não tira o mérito do filme que é realmente um filme muito bom e faz jus à grandiosidade do livro. Vale muito a pena ser assistido, quer você seja ou não fã do John Green. E, bom, eu ainda não cheguei ao cúmulo de dizer que eu leria até a lista de compras do John Green. Mas eu tenho que dar o braço a torcer e dizer que sim, eu me juntei ao time de fãs do autor. Eu realmente gostei bastante do estilo narrativo dele e com certeza vou querer ler os outros livros publicados por ele. Se você ainda não leu A Culpa é das Estrelas, fica aí a dica, pode ler sem medo porque o livro realmente é muito bacana e merece todos os elogios e todo o sucesso que tá fazendo. Se você gostou desse vídeo, por favor, não se esquece de clicar em gostei pra me ajudar na divulgação e se inscreva aqui no canal pra assistir a mais vídeos literários como esse. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!